Nosso irmão de água. O juiz está morta a julgar, o juiz está morta a salvar, o juiz está morta a julgar, o juiz está morta a salvar. O juiz está morta a julgar, o juiz está morta a salvar, o juiz está morta a julgar. O juiz está morta a salvar, o juiz está morta a julgar, o juiz está morta a salvar.